Sofro calada Na solidão Guardo comigo a memória Do teu vulto em vão Eu tudo fiz por você E o resultado Desilusão O dia passa A noite vem A solução desse caso Eu cansei de buscar Eu vou rezar Pra você me querer Outra vez Como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo E tu pode me procurar Sofro calada Na solidão Guardo comigo a memória Do teu vulto em vão Eu tudo fiz por você E o resultado E o resultado Desilusão O dia passa O dia passa Comigo Pode me procurar E o resultado E o resultado Eu vou me procurar E o resultado Legenda Adriana Zanotto